E agora, e agora, e agora, e agora é assim, aguarda, e aí Aí aqui é manhã lá, afinal, só tô mei e se me segue, só tô mei e se me segue É assim, é de casa, eu tô me segue O que é isso? 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 O que é isso?